rapidinho complementar para não sair desigualdade eu tenho uma fala que tipo assim eu falo o seguinte eu acho que a universidade por exemplo federal eu acho que às vezes ele não tinha que às vezes nem ter às vezes esse vestibular tinha que ser só para pobre cara somente para quem não tá renda né renda porque tipo assim tem cv que o cara que às vezes que tem uma condição melhor ele consegue entrar porque ele estudou a vida toda num colégio top então ele não paga na universidade mas só que aí um ele tira a vaga de uma pessoa ferrada lá que tipo assim era a chance dela nivelar às vezes com ele ali e tipo assim ele não vai conseguir nem entrar na faculdade porque é a vaga da faculdade pública foi uma pessoa eu concordo com você acha interessantíssimo é essa ideia é muitas vezes eu tenho amigos que são contra cotas para negros cotas para ensino público cara eu respeito a gente sempre tem que assim ouvir a pessoa entender né é aquela opinião ela pode mudar lá na frente mas cara eu gosto muito história cara adoro história e muito livros sabe adoro livros de várias historiadores brasileiros aí escritores fantásticos e aí cara você pega poxa escravidão no brasil cara você tem abolição e se é que não mudou escraço não pessoal continuou sendo abandonados abandonados escravizadas sem a assistência e aí você tem séculos né de abandono de falta de assistência do estado de oportunidade para essas famílias essas pessoas e aí você quer que é concorra de igual para igual né não não disputa de uma vaga para uma universidade cara é impossível cara é impossível a gente tem uma dívida por mais que a gente às vezes não admita a gente tem uma dívida é com os negros que é imensa a desigualdade no brasil é enorme principalmente por fatores é de raça de cor que é assim hoje graças a deus gente assim eu pelo menos vejo no meu meio que eu frequento as pessoas essa redução de preconceito e tudo sabe isso é muito importante cara sabe é eu acho que as gerações a nossa geração já aceita muito mais e já entende poxa leva isso uma boa é uma opção homoafetiva pessoa poxa quer se relacionar com a pessoa do mesmo sexo cara eu acho que a gente tá vivendo isso sabe e tendo muitos amigos é que escolheram né são afetivos e cara e qual o problema sabe isso é uma manifestação de amor de carinho sim sabe eu acho que assim eu pelo menos tem esse pensamento acho que isso é uma coisa que é natural sabe é natural e acho que as gerações que estão vindo vão vão corrigir né é esses erros né esses preconceitos crimes que foram que vão acontecendo por aí e por motivos assim ridículos né como esse é sobre essa questão da das cotas raciais eu acho importante assim eu vou colocar meu ponto de vista tá que é um pouco contrário ao seu assim eu particularmente não concordo com as com as cotas raciais é porque eu eu vejo pelo lado assim ser humano é apesar eu concordar sobre a dívida histórica em si tudo isso eu concordo plenamente porque os negros foram a escravatura foi abolida mas os negros continuaram sendo tratados como marginais enfim não tiveram assistência nenhuma como você disse é mas é nos dias de hoje eu acho que você tá segregando mais ainda um grupo é é que busca né a liberdade inclusão é você também que segregando mais você só tá aqui porque você é dessa raça e acaba que eu vejo que assim cara nós todos somos raça humana uns com mais oportunidades que outros então a minha ideia assim o que eu penso não concordo tanto com a cota racial porque dividir em raça para mim nós todos somos iguais o negro para mim eu trato assim como todo mundo como igual eu vejo todo mundo igual eu acho que para mim o mais interessante seria talvez a cota econômica por e aí sim você tá separando quem tem mais ou menos oportunidades não só diferenciando por pele porque pô já cansei de ver eu conheço casos assim daqui da cidade que pessoas entraram na faculdade se alegando negra sendo que ninguém pode falar se você é negro ou não entendeu tem os abusos né tem os abusos entendeu mas eu acho que você você é colocar uma cota assim como raça você tá acabando tá segregando mais aquele grupo você tá espremendo mais aquele grupo ali é minha visão eu acho que essa sua visão é a visão do do ponto negativo das contas mas que mais acho que que põe no meu equilíbrio de balanças eu acho que se realmente você fazer a cota para a pessoa que não tem uma condição financeira eu apoio sim é interessante mas assim eu eu vejo pelo ambiente sabe pelo ambiente você muitas das vezes frequenta alguns tipos de ambiente é vamos supor você vai no restaurante né mais caro você conta quantas pessoas negras tem aqui no restaurante sim dificilmente você vai conseguir é enxergar aquela que representa a realidade do país de mais 50% da população negra né olha a o congresso nacional olha os deputados quantos deputados negros você tem então assim não representa uma realidade entendeu assim então estão lá aquele muitas vezes aqueles que tiveram preparo ao longo dos anos décadas de famílias que foram construindo bens um patrimônio cada vez maior e te deram uma base para você chegar lá né e te impulsionar agora é quando você pega né a questão da raça né muitas das vezes você tem pessoas um joaquim barbosa que foi ministro né é uma exceção assim raríssimo sim concordo aí você pensa só aquele exemplo que eu dei vocês o pai ao contra a mãe às vezes usuário de droga o filho cresce naquele ambiente cara aquele moleque chegar né a a ser um disputar uma vaga e profissional bem sucedido cara olha de onde que ele agora não eu eu acho que é um mérito assim fantástico fantástico mas com certeza olha como que isso é difícil como que isso representa histórias que viram livros por de tão raro assim assim né então assim é é é algo que a gente tem que pensar sabe acho que talvez a corte pra pra dentro durante um certo período né para que a gente possa dar uma uma guinada sabe para que essas pessoas possam né entrar no mercado sim 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 eu acredito que para ter mais igualdade né aí essa minha visão o nivelamento é começar lá de baixo igual você falou essa criança que está lá embaixo ela não ter acesso às vezes uma educação boa só quando ela chegar lá na na faculdade às vezes já ter um igual você falou um assistente social que já olha a situação que aquela criança está crescendo vamos já trabalhar alguma coisa que que sei lá vamos trabalhar com um projeto social de esporte para tirar a mente dela daqui dali uma escola boa já desde o início que aí você começa já desde cedo a nivelar isso aí mas mesmo assim vai ficar um pouco para trás e precisa ter um ensino assim fundamental ali é mais mais solidificado para criança dessa não abandonar a escola porque tem muito abandono de de crianças da periferia de abandono mesmo vai lá faz uns dois anos na escola até conseguir arrumar um emprego e somente eu acho que interessante muito nessa parte entre os um projeto social do com esporte sim também acho esporte muda vidas cara também é ela cria uma certa eu acho disciplina que ele também não se desvirtuar e querer seguir para um caminho às vezes que inicialmente é mais vantajoso mas que futuramente pode gerar é prisão morte algo do tipo sempre atrás essas coisas né bom a minha visão o esporte entra muito bem então